Então, vamos tirar um pouco o foco da política, porque tem gente que tem um ranço disso aí, eu já tive, já entendi que não resolve nada ter ranço, a gente tem que ir para cima mesmo e resolver, como vocês estão fazendo aí, a gente está aqui dando todo o apoio, mas conseguiu alguma atualização em relação ao 14º? Como é que está a situação aí? O Sandro está me trazendo uma questão da décima linha, já que a gente vai debater também, na verdade, não é a décima, mas fica mais fácil de falar nessa questão das aberturas de linhas, fica mais fácil a gente falar décima linha, tem que falar abertura das linhas, eu acho mais simples para a gente peguear, se é que existe esse termo. Mas o que você ficou sabendo por último aí? Hoje eu recebi até um vídeo do Ricardo Silva, onde ele me falava bem claramente de que o relatório dele vai ser favorável, lógico, já que ele é o relator, isso parece até chover no molhado, mas você ter de um relator, já uma fala antecipada de que ele será favorável, ele está dizendo que, independente de qualquer coisa, ele vai dizer sim, ele vai aprovar um relatório. A gente até, em outras conversas anteriores, já se discutiu qual é o poder que um relator tem diante de uma pauta, normalmente uma pauta bomba, principalmente, como é o caso do 14º. Todo projeto de lei, passando pelas comissões, ele precisa de relator, para que se tenha uma relatoria, para que se tenha um relatório, desculpa, e existem algumas pautas bombas, como é o caso do 14º, então o relatório desse é muito mais importante do que de um relis projeto sem tanta visibilidade, isso é um fato. E você ter uma fala de um relator, dizendo que ele vai dar um voto favorável ao seu relatório, dadas suas devidas adequações, porque eu acredito, Tiago, que vai sim ser necessário uma conversa com o governo, isso é óbvio, o 14º não vai ter condições, eu acho dificílimo ter condições de sair, do jeito que a gente colocou no papel, e olha que já teve adequação ao longo dessa trajetória dentro das comissões, ele já não é como era lá no início, e a cada comissão, claro, estamos na última agora, graças a Deus, provavelmente haverá mais uma alteração sim, então, assim, converge-se para um entendimento de que, na pior das hipóteses, se acorde que tenhamos aí pelo menos um salário mínimo, na pior das hipóteses, menos que isso é inaceitável. Para todos os aposentados e todos os pensionistas. Então, talvez seja essa linha que o Ricardo está levando em consideração, não estou oficialmente dizendo que já existe esse direcionamento, estou dizendo que é algo que pode vir dentro do que a gente desenha, do que a gente vem acompanhando, então, é provável que o governo se proponha a isso, tá? E posso pegar um gancho dessa minha visão, porque eu estava acompanhando a tramitação do Derson Quarto, quando ele foi votado na CFT, e nós conversávamos com um deputado que é da base do governo, lá do Rio Grande do Sul, Sanderson, e ele deixou bem claro, no pé de ouvido da gente, conversando comigo e com o Sandro, ele deixou bem claro que o governo estava disposto, sim, a negociação, porque ele já estava vendo ali que o Derson Quarto ia ser aprovado na comissão, então, tipo assim, se está sendo aprovado na comissão, que seria o maior entrave, que é a Comissão de Finanças e Tributação, então, se está sendo aprovado, o governo vai ter que se disponibilizar a uma negociação. E aí ele já deu essa possível abertura, claro, deram aquela travada que já era esperada lá na Comissão de Constituição e Justiça, ainda estava na mão da Bia Kicis, isso também já era esperado. Mas agora o governo, ele está meio que numa sinuca de bico. A gente está em ano eleitoral, Thiago, atrelado a isso, nós estamos com uma comissão agora que tem como presidente alguém que está de acordo com o 14º, que prontamente disponibilizou o relatório nas mãos do Ricardo, a relatoria para o Ricardo, isso aí foi algo importante, assim como também já se disponibilizou para que, assim que passássemos agora esse prazo, a gente está com o prazo das emendas até meados de metade do mês agora, então a gente está nesse prazo onde os parlamentares podem colocar emendas e aí a gente tem que ficar atento a que tipo de emenda vai vir, certamente se aproveita esses momentos para se colocar muita coisa boa, mas também muita coisa ruim em projetos assim de tamanha importância. Então ficaremos agora atentos ao que vai vir como emendas. Terminado esse prazo, o Ricardo já está preparando, ele me disse isso hoje, já está com relatório em andamento para que ele faça as devidas adequações e aí se chega a esse consenso de um acordo com o governo e, na pior das hipóteses, como já falei agora, a gente chega aí pelo menos a um entendimento de um salário mínimo, pelo menos, para todos. Tá ótimo, melhor do que nada, né? Claro, com certeza, uma luta aí de quase três anos, não dá para... Eu acho assim que a gente está numa situação, é isso que a gente tem aprendido no campo político, Tiago. O campo político, ele é o campo das negociações, né? A gente está dentro de uma democracia e a gente não só pode perder ou só ganhar. A gente tem que saber a hora de afrouxar essa corda e a hora de esticá-la também. Acho que isso é uma maneira super inteligente da gente saber entender como é que funciona o campo da política. E a gente está no caminho certo. A gente está... Até pouco tempo atrás, a gente, sinceramente, estava meio desacreditado com o 14º salário e agora ele veio com força total, né? Com essas últimas alterações que nós tivemos. Isso é tão importante que a gente acaba agora de oficializar hoje também, até trazer isso aqui para você em primeira mão. Hoje eu recebi a oficialização do convite para participar da audiência pública no próximo dia 25 agora de maio, que acontecerá lá na comissão do idoso, na Câmara dos Deputados Federais. E nós iremos participar em defesa do 14º salário de uma audiência pública. Então, isso, assim, tem uma importância muito grande. Eu até estava dizendo, eu sou o único paraibano que teve esse privilégio, estará tendo esse privilégio, assim como o Sandro, por São Paulo, Felipe pelo Rio, acredito que o João também lá pelo Rio Grande do Sul. Então, assim, poxa vida, isso é o trabalho da gente gerando frutos, né? Então, eu fico muito feliz e lisonjeado por isso. É importante esse destaque do 14º em uma audiência pública. E quero que se espalhe audiências públicas, sabe, por assembleias legislativas nos estados, Câmara dos Vereadores. Então, depende muito da gente. Se a gente cobra do nosso vereador, se a gente cobra do nosso deputado estadual, a gente põe isso em discussão também e mais audiência pública para que o assunto possa ganhar cada dia mais esforço. Com certeza. Quando que vai ser a audiência? Dia 25. Agora é de maio, às 15 horas. Ótimo. Vamos transmitir isso aí. Parabéns por ver esse vídeo até o final. Se você gostou do conteúdo, compartilhe com os seus amigos. E mais do que isso, se você não tem um consultor para fazer o seu crédito consignado, chame as nossas atendentes na Showcred aqui no WhatsApp que você está vendo aqui embaixo. certinho você vai levar brindes para casa como essa máscara da Showcred e também uma canequinha personalizada. Um grande abraço e até o próximo vídeo.